Tem um lance que eu notei de quando eu era moleque, cara, que mudou muito para esses tempos atuais, que é, não existe mais mulher quietinha, brother. Não existe mais mulher, aonde foram parar as mulheres quietinhas? Não é que onde foram parar, mas enfim. Existem sim mulheres que são quietinhas, digamos, aquelas meninas quietinhas, entendeu? Aquela sua vizinha, que você vê ali toda a menina certinha. Eu tenho a impressão, cara, que essas mulheres meio que sumiram assim, tá ligado? Porque a mulherada hoje em dia é só... Quer ver, ó? Eu vou abrir o TikTok aqui, vou abrir o TikTok aqui e vamos ver como é que tá a mulherada hoje em dia. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, TikTok. É a mulher dançando. Caralho, mano, que porra é essa? Ó, mulher rebolando. Mais putaria. Tem umas aqui que eu não posso nem mostrar, mano. Ó, mais dancinha. Mano, e olha que eu nem sigo nada disso, cara. Ó, a quietinha, só quietinha. Só mulher quietinha, mano. Enfim, deu já. Deu de TikTok por hoje já. Mano, esse... Esse aplicativo é o mais bizarro, velho. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo a minha pergunta aí ou não? Onde foram parar as mulheres quietinhas? Olha só. Quando eu era moleque, tinha as garotas assim, promíscuas, tá ligado? Tinha as garotas que gostavam de andar com roupa curta, chamar atenção e tal, não sei o que. Mas, brother, era uma minoria, tá ligado? Mas era uma minoria, assim, demais. Demais, demais, demais. Não, garota quietinha pra mim é a garota que não fica rebolando seminua, tá ligado? Querendo chamar atenção de homem. Antigamente não existia isso, brother. Tipo, por exemplo, no meu bairro onde eu morava, sei lá, tinha um... Olha só. No meio de todo o bairro, no meio de toda a galera, tinha uma garota que era assim, nossa, fulana, já beija na boca, fulana isso, fulana aquilo. Brother, hoje em dia, a impressão que dá é que... Assim, é óbvio que eu não vou dizer todas. Mas de quando eu era moleque pra hoje em dia, claramente, um número brutal de mulheres... Brother, tá nessa onda agora de rebolar seminua, tá nessa onda de querer chamar atenção. Enfim, não são mais garotas quietinhas, tá ligado? Assim, eu não sei se isso é impressão minha ou se vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu tô enganado? Deixa eu ver os comentários aí de vocês. O que vocês acham? E o pior é que isso fica... A galera ainda mistura isso com esse negócio de empoderamento feminino, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, assim. Principalmente a galera que regula mais de idade comigo. Brother, é o que eu tô dizendo. Quando eu era moleque, tinha umas garotas assim, mais aceleradinhas, mais da pá virada. Mas assim, era uma ou outra garota, brother. Era uma ou outra garota. Hoje em dia, mano, parece que o sonho da mulherada é ficar rica rebolando no TikTok, tá ligado? Vocês concordam comigo? E olha só, um aviso agora muito importante pra vocês. Se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, você tá cometendo um crime, um pecado capital, beleza? O link vai tá aqui embaixo na descrição. Então, se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, faça isso. Clica no link aqui, mas não vai ler agora, não. Você clica no link e deixa aberto aí numa aba nova. E quando acabar o vídeo aqui, você vai ler o e-book, beleza? Mas voltando. E olha só, eu não tô nem dizendo... Eu não tô nem falando, assim, garota quietinha, aquela que andava de vestido cumpridão, tipo evangélica. Evangélica, eu não tô nem falando isso. Assim, é garota normal, tá ligado? Usa roupa normal, não fica se exibindo seminua, tá ligado? Eu não tô falando assim, essas garotas... Até porque tem aquela história que... Até porque tem aquela história que vocês estão muito bem ligados da crente do rabo quente, né? Da garota que finge ser... Da garota que finge ser... Quietinha, né? Mas na verdade é... Mano... Virada no Jiraya, mano. Mas o que vocês acham? Vocês acham que mudou... De uns anos pra cá ou... Ou eu tô viajando? Eu acho que tá complicado, mano. Agora, a parada é a seguinte. É a garota que seria, assim, sua vizinha, aquela garota do bairro e tal. Que é... Aquela garota que você namoraria bonitinha e tal. Não precisa nem ser muito gata, aquela garota bonitinha e tal. Mas assim... Quietinha, tá ligado? Quietinha. Não é, tipo... Da pá virada, digamos. E, mano, a impressão que eu tenho é que essas garotas sumiram, brother. Parece que... Parece que a mulherada, em massa, só quer saber de rebolar seminua e essas paradas aí, brother. Então, enfim... Agora... É por isso que muitos aí... Canais MGTOWS e canais Redpill e tal. Muitas plataformas assim. Falam hoje em dia que a mulherada... Não quer saber de se responsabilizar por nada, tá ligado? Porque, assim... Inclusive, pra mim, brother. Se uma garota quer ficar rebolando aí no TikTok seminua, batendo a raba no chão pra funk... Brother, ela tá... Pra mim, ela tá no direito dela, tá ligado? Pra atitude da mulher em si de fazer essa parada... Por mim, vai fazer, cara. Eu não tenho nada contra agora. Eu, Bruno... Eu não namoraria, tá ligado? Eu não veria. Eu não enxergo uma mulher assim que... Que dedica parte da vida dela a ficar rebolando seminua, batendo a raba, ouvindo funk. Eu não considero isso como uma mulher pra namorar, tá ligado? Eu posso ter uma parada aí. Amizade colorida, bola de terça e tal. Mas namorar... Namorar... Sem chance alguma, mano. Sem chance alguma. Até porque... Eu já falei isso pra vocês. O problema... O problema dessa mulherada aí, dançarina de TikTok... Não é nem o fato dela dançar no TikTok em si. Assim... Isso por si só já é ruim. Mas o problema é o seguinte. Vai que... Vai que o... O... A plataforma dessa garota cresce absurdamente? Vai que ela chega aí a... Não vou nem dizer que ele se é absurdamente, mano. Vai que chega a 10 mil seguidores? Entre 10, 20 mil seguidores? E ela entra numa de vender conteúdo sensual. Vender conteúdo adulto no OnlyFans, tá ligado? Vocês acham que ela não vai abraçar, mano? Até parece. Até parece. Então... Mas a impressão que eu tenho é essa, cara. Que mulher quietinha não tem mais, tá ligado? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina... Você precisa baixar o meu ebook grátis... Homem de Alto Valor. Porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas... De como melhorar a sua atitude, a sua autoestima... E como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo... Porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal... Aproveita pra se inscrever... Pra você continuar acompanhando meus vídeos... E se você ainda não baixou o meu ebook grátis... Homem de Alto Valor... O link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. E até a próxima.